O Flamengo jogou com o Fluminense com os titulares. O Eri está dizendo que não, que ele falou com o técnico 5, Felipe Luiz. Está dizendo que não, ele disse aqui, não é. Batata também disse que confirmou com o Felipe Luiz, não é. Sabe? Pois é. Olha, nós vamos agora mostrar a situação da rua Manuel Henrique dos Santos. No Planalto Boa Esperança, que ainda não foi asfaltada. Está causando transtornos. Sabrina Barbosa tem informações aqui na tela. Coloca. Oi, Samuco, vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação. Mais uma vez eu estou em uma comunidade, claro, porque na hora que a nossa equipe de reportagem é acionada, a gente vem conversar com o povo e saber qual o problema. Eu estou aqui na rua Manuel Henrique dos Santos, que fica no Planalto Boa Esperança, porque o pessoal está pedindo, sabe o quê? Calçamento. Olha a situação dessa rua. Faz muito tempo que os moradores estão pedindo, solicitando da Prefeitura o calçamento dessa rua. Tem uma parte dela, Samuco, que você pode observar que está calçada, mas a outra metade não está e os moradores estão sofrendo com isso. Como é o nome do senhor? José Alves. Seu José, quantos anos o senhor mora aqui nessa rua? Moro 26 anos. E aí está esperando há 26 anos esse calçamento? Como é que pode? Na prova aqui. É difícil? É difícil, muito difícil. Como é o dia a dia de vocês aqui? Me conta um pouquinho da história de vocês, porque aqui a dificuldade é muita. A rua, desse jeito, não tem como ficar. É, enquanto está seco, assim como você está vendo, fica fácil de transitar. Mas quando chove, aqui vira um lago só, né? Fica uma situação intransitável. E fica difícil conviver com isso. É mosquito, é barato, é rato. Toda sorte de inseto que você puder imaginar, a gente termina convivendo com isso. Eu estou vendo que aqui tem muito buraco também. Há dificuldade para Uber. Quem pega Uber aqui, olha, tem muita gente aqui. A senhora pega Uber. E eles ficam botando dificuldade para entrar, porque a rua é esburacada. Não vem, eles não vêm aqui. Não querem vir. Fica ali no começo da rua. É isso que acontece com a gente aqui. A senhora mora aqui há quanto tempo? Nove anos. Nove anos, está esperando esse calçamento? Esperando e diz, só promessa. Só promessa. E até agora nada? Nada, nada. Mais outra moradora vai falar aqui com a gente. Qual a pior situação que a senhora acha quando a rua está assim, sem calçar? Porque além da poeira, dona de casa sofre. Sofre. Quando chove, é água, né? Uma piscina. Os carros não vêm, fica até ali, como ela está dizendo. E quando está estiado, é assim a poeira. A poeira sobe. Ao fim da gente, a gente gripa. Meu menino está ali gripado, vai trabalhar a força. Por conta da poeira? Por conta da poeira. Queremos a rua calçada. A rua calçada. Deve ficar melhor para a gente. Exatamente. Então, eu estou vendo criança até para brincar, tem uma certa dificuldade. Eu estou vendo ali do outro lado, que o pessoal até faz uma barreirazinha ali, para o lixo não entrar dentro de casa. E principalmente quando está na época chuvosa, que entra água. É isso? Entra água por aqui? Entra. Em todas as casas por aqui, entra água quando chove. A rua sem calçar é difícil. Como é? Mais coisa feia para ali. Se vocês for filmar até ali, vocês veem rato, barato. A minha casa mesmo, a minha vida é comprar veneno para matar rato. Porque tem uma casa ali, do morador, que ele não faz limpeza na casa dele. Aí você vê ali, é madeira na parede, já caiu a metade do muro dele. É uma coisa. Ou seja, está uma rua esquecida? Está. Pegando do começo até lá no final, você pode ir aí, que você vê a situação. Entra água nas casas que é baixa, né? Precisamos de calçamento. Com certeza. Então está aqui o morador Estudinho, diz o nome da rua de novo. Manuel Henrique dos Santos. Aquela é a minha casa, eu moro ali, ó. Olha, eu tenho que fazer essa barreira aí. Porque se chover, entra água? Entra água, fica inundado lá dentro. Bom, enquanto não tem chuva, é poeira. Mas quando tem chuva, buraco, buraco tem demais. É isso que eu estou vendo. Pessoal, vamos repetir o nome da rua? Manuel Henrique dos Santos. No Planalto Boa Esperança, olha. Os alunos, o pessoal que vem para cá, olha a rua. E a rua tem um trecho que não é muito grande. Essa metragem aqui para poder fazer. Porque uma parte dela está calçada e a outra não está. E por isso a gente pede aí mais uma vez a Secretaria de Infraestrutura que observe essa rua aqui no Planalto Boa Esperança. O aplicativo na palma da mão não está atualizando como é que está a condição do calçamento aqui dessa rua. Por isso que a gente veio de pertinho verificar em loco. Porque o pedido, claro, do nosso telespectador é pedido feito aqui na nossa TV. Então vamos, Samuca, mais uma vez pedir. Atenção, Prefeitura, Secretaria de Infraestrutura. Queremos o quê? Calçamento! Aê! Manuel Henrique dos Santos. O nome do meu pai é Manuel Henrique, viu? Mas é só o Manuel Henrique mesmo. Olha aí, atenção a infraestrutura. Vamos ver isso aí, infraestrutura, bora. Resolve para a gente dar uma carimbada aqui, dizendo que resolveu. Olha, tem algo no seu...